Eu trouxe aqui a senhora Yoshito, da lavanderia Yoshito, que vai recomendar para a senhora o que ela usa para lavar roupa. Eu recomendo lavanderia Yoshito. E mais, e para a dona de casa que vai lavar roupa em casa, senhora Yoshito? Eu não recomendo lavar roupa em casa. Eu recomendo lavanderia Yoshito. Boa, né? Mas e o quanto? A senhora não recomenda quanto, senhora Yoshito? Quanto? Quanto é bom? Mas eu prefiro recomendar lavanderia Yoshito.